O pessoal da Rede Alespe começa agora com a deputada Janaina Pascoal do PSL, ela nos fala sobre as CPIs em andamento na casa e a situação da pandemia do coronavírus. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, bom dia a todo o pessoal da Rede Alespe, os ouvintes. Primeiramente, queria agradecer a senhora por ter aceito o convite para participar aqui com a gente e também queria que a senhora falasse um pouquinho da CPI das quarteirizações, onde vocês definiram um plano de trabalho e quais as atualizações que a senhora fez com isso. Então, eu estou participando dessa CPI na condição de suplente do deputado Bruno Lima e nós estabelecemos um trabalho em conjunto, muito embora o deputado seja o titular e eu a suplente, nós vamos tentar trabalhar em parceria. Na semana passada, eu substituí o deputado na reunião e fui muito incisiva no pleito de aproveitar essa CPI, que tem o objetivo de moralizar a área da saúde, para nós investigarmos possíveis irregularidades ocorridas nas contratações para o enfrentamento da pandemia. A Alespe aprovou a calamidade pública que concedeu aos gestores públicos, tanto o governador como os prefeitos, a possibilidade de fazer compras sem todo aquele processo de licitação. Eu votei não a esse decreto porque entendi que era amplo demais, que seria necessário restringir um pouco esses poderes. Mas eu fui voto vencido e alguns fatos mostram que provavelmente a razão estava mesmo do meu lado, porque houve contratações, no mínimo, estranhas que precisam ser melhor apuradas. Então, eu solicitei aos colegas, aos membros da CPI, que nós fizéssemos essas investigações. E depois da solicitação oral, eu fiz também um requerimento por escrito, pedindo, inclusive, algumas oitivas. Essas oitivas eu já tinha até solicitado na Comissão de Saúde, mas até onde eu sei não houve andamento. Então, seja na Comissão de Saúde, seja na CPI das coaterizações, pessoas que estavam envolvidas na compra dos respiradores precisam ser urgentemente ouvidas pela CIMBÉ. Deputada, o que a senhora acha dessas investigações sobre contratos que foram contraídos durante a pandemia, principalmente na área de saúde, principalmente respiradores? Então, como nos outros estados, as investigações andaram. Em São Paulo, claro que a gente não pode afirmar de maneira categórica, mas a sensação que eu tenho é que as investigações estão a passos muito lentos. Eu peticionei ao TCE, que já tinha lá uma representação do senador Major Olímpio, eu peticionei ao Ministério Público do Estado para solicitar a documentação que está com esses órgãos e também disponibilizar a documentação que está com o meu gabinete. No TCE eu recebi retorno, do Ministério Público por enquanto não, mas a Casa tem um poder de fiscalização que, infelizmente, no histórico dos últimos anos de São Paulo, ficou em segundo plano. Então, eu entendo que a Casa tem autonomia suficiente para apurar. De todos os contratos que eu tive a oportunidade de analisar, o que me chama a atenção é o caso dos respiradores. Então, eu não estou fazendo aqui, vamos dizer, uma reclamação geral e restrita, entendeu? Mas aquele contrato precisa ser investigado. Eu, se fosse o governador, quereria apurar, assim, diretamente. Porque se aconteceu uma ilicitude em algum lugar do governo, a pessoa mais interessada em apurar essa possível ilicitude é o chefe do governo, entendeu? Então, eu acho que o PSDB na Assembleia teria que querer apurar. E o que está chamando muito a minha atenção é que o PT está, vamos dizer assim, está resistente a essa apuração. Se vocês pegarem os debates que houve na semana passada, o deputado que pediu para não apurar foi justamente o deputado do PT. Então, ele alegou uma questão de incompetência para isso, né? Que não seria o papel da CPI. Tudo bem, então vamos apurar na Comissão de Saúde. Só que eu fiz o requerimento lá e está parado. Sim. O deputado, vamos falar um pouquinho agora também sobre a CPI das fake news, né? Que teve, na sexta-feira, teve uma reunião. A senhora poderia estar passando as deliberações que foram acertadas nessa sexta-feira? Então, nós deliberamos e nesse ponto eu acho que a CPI das fake news vem caminhando bem porque, por enquanto, tem havido um consenso entre todos os membros. Nós vamos ouvir primeiro especialistas para tratar um pouco desse conceito tão difícil, né? Do que sejam as fake news, para ouvir também um pouco dos desdobramentos dessa investigação. Inclusive, foi matéria de jornais no fim de semana, a monetização de vídeos por parlamentares que contratam empresas com dinheiro público, a contratação de empresas de publicidade para promover atos relacionados às pautas dos parlamentares, o trabalho de assessores nesse tipo de postagem. E quando você olha com um pouco de distanciamento, fica bem nítido que são parlamentares das mais diversas siglas que trabalham e alguns, há muitos anos, já vêm trabalhando assim. Então, é uma apuração bastante técnica, né? Vai dar muito trabalho braçal, intelectual para os membros. Agora, existe o consenso de que a gente tem que, pelo menos, iniciar por definir alguns conceitos, né? Na sequência, pessoas serão convocadas. Então, eu já vi que tem alguns parlamentares... Eu não me lembro agora qual colega requereu, mas eu li que a deputada Joyce Hasselman, que é deputada federal, vai ser chamada. O deputado Alexandre Frota vai ser chamado. Então, já tem aí alguns nomes para convocação. Deputada, como é que a senhora vê essa integração? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo pediu aí uma integração com a apuração das fake news, com a CPI das fake news, lá no Congresso Nacional, né? Como é que vai ser esse trabalho de integração da CPI aqui do Estado com a do Congresso Nacional? É, nós, se eu não me engano, foi o deputado Fiorillo que pediu para oficiar a CPI lá de Brasília para solicitar compartilhamento de provas. Eu acho bom. Eu, inclusive, destaquei um assessor para ouvir todos os depoimentos, porque eu ouvi alguns, mas não todos. Impossível, né? Então, para ouvir todos os depoimentos nessa CPMI, fazer um breve relatório, e o que o colega pediu e a CPI preferiu, foi que nós pedíssemos para compartilhar todas as provas, tanto da CPMI como do inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o ministro vai negar, porque ele não está dando vistas desses autos nem para as partes, né? O que é, assim, do ponto de vista do direito condicional, a ampla defesa contraditória, algo sem precedentes. Eu sou uma crítica contundente desse inquérito desde o seu nascedor. Mas o deputado feito o requerimento, me parece um requerimento muito pertinente, e a aprovação foi por votação unânime. Então, vamos ver se eles vão mandar, né? A gente pode requerer, e temos poder para isso. Se eles vão cumprir, aí é outra história, né? Deputada, como que você vê, como que a senhora vê a posição e a postura do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto? Então, de maneira surpreendente, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, vem desconsiderando normas básicas do direito constitucional, do direito processual penal. Então, se você olhar lá para o nascedor desse inquérito, você vai lembrar que ele foi instaurado num primeiro momento, porque, vamos dizer assim, acusações ou informações sobre supostas irregularidades nas movimentações financeiras dos ministros começaram a ser divulgadas. Tanto que esse inquérito ficou famoso quando tirou de circulação a revista Cruzoé, que noticiava uma petição de um advogado, do delator Marcelo Odebrecht, falando que, naquele momento, eu acho que era do ministro Toffoli, mas tinha alguma coisa também, um pouquinho anterior, do ministro Gilmar. E aí a revista foi tirada de circulação. Na sequência, eles intimaram auditores da Receita que tinham feito um estudo sobre as movimentações financeiras de várias autoridades e, nesse estudo, eles apontaram incongruências nas movimentações de ministros. Então, assim, no lugar dos ministros explicarem e demonstrarem que aqueles apontamentos eram, vamos dizer assim, infundados, eles intimaram os auditores. Então, me parece um inquérito que tem já no nascedor um intuito de calar, calar qualquer um que levante qualquer suspeita, qualquer situação. Num determinado momento, esse inquérito virou. Saiu dessas personagens, vamos dizer assim, que levantavam irregularidades contra os ministros e passou para personagens que fazem um trabalho aí na internet, algumas de protestos, outras de ataques mais acalorados, outras de difamação e ameaça. Mas houve uma mistura generalizada de personagens e isso criou na sociedade um medo muito grande de fazer qualquer crítica contra qualquer decisão do Supremo. seja dos ministros isoladamente ou do colegiado. E daí nós partimos para situações, assim, do ponto de vista do processo penal, gritantes, onde a pessoa que, em tese, ameaçou o ministro é presa por ordem do próprio ministro. O jornalista que fez todo um raciocínio aí, que pode ser mirabolante, pode ser imaginativo, de supostas irregularidades envolvendo ministros, foi preso por ministros que ele, teoricamente, alegou ter praticado irregularidades. Então, assim, isso não existe. Um ministro que é ameaçado, um ministro que é difamado, ele tem todo o direito de representar e pedir providências. Mas ele não pode, ele, pessoalmente, mandar prender quem o desagrada, quem o ataca. Então, são questões muito básicas do direito penal, processual penal, constitucional, que estão sendo desrespeitadas. E os formadores de opinião vêm aplaudindo isso porque muitas das pessoas que estão sendo alcançadas são pessoas muito agressivas, são pessoas que atacam demais, que é aquele bolsonarista raiz, entendeu? Eu mesma fui muito atacada por esse pessoal. Agora, eu tenho que conseguir separar as coisas. Não é porque essas pessoas são injustas, são agressivas, são grosseiras, na minha leitura, até um pouco loucas, que eu vou aplaudir ilicitudes cometidas contra elas, entendeu? Na opinião da senhora, o que pode acontecer? O que deve ser feito? As investigações não devem ser feitas em relação a essas pessoas? Qual seria o procedimento da justiça, a liberdade de expressão? Como é que a senhora avalia essa questão? O certo é recortar esse grande conjunto de ações, aquelas que são criminosas. e representar para o Ministério Público tomar providência. Então, por exemplo, no bojo desse inquérito, houve uma postagem ou um e-mail dizendo que iriam estuprar a filha de um ministro. Isso é gravíssimo, entendeu? Isso é gravíssimo, porque isso tira a paz desse juiz, tira a paz dessa família. Então, tem que instaurar um inquérito específico para esse caso, quebrar IP, quebrar sigilo. E, a minha opinião, tem que prender, entendeu? Porque não existe liberdade de manifestação para você ameaçar pessoas, sobretudo familiares, que não têm nada a ver com o trabalho da pessoa. Está compreendendo? O que não pode é pegar essa frase absurda, criminosa, e criminalizar toda e qualquer postagem contra o Supremo Tribunal Federal. Então, é nisso que a gente tem que, para isso que a gente tem que atentar. E aí, o que acontece, né? Houve atribuição de ilicitudes contra alguns parlamentares, todos bolsonaristas, que eles teriam contratado uma empresa de publicidade com verba parlamentar para divulgar atos de rua aí, de protestos e tal. Quando eles foram alvo, quando o sigilo deles foi quebrado, a esquerda inteira aplaudiu, aqueles direitistas que não são bolsonaristas aplaudiram. Só que agora, o mesmo modus operandi está acontecendo com relação ao lado daqueles que aplaudiram. Porque as mesmas práticas são perpetradas pela deputada Gleisi Hoffman, que é presidente do PT. Já há outros nomes da esquerda aí também alcançados. Então, assim, o que pode acontecer, para parar isso tudo, é que essas pessoas perceberem que, vamos usar um termo aqui grosseiro, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco, entendeu? Então, assim, eles ficam aplaudindo quando a desgraça está na casa do outro, só que quando começa a chegar perto da casa deles, eles mudam o discurso. Até outro dia, um deputado do PCdoB, que era aí o pai do PL, um dos pais do PL da Fake News, que iria radicalizar nesse PL. Agora que está chegando na esquerda, aí agora estão tirando o pé do acelerador. Então, assim, eu estou falando isso para dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado e fortalecer investigações de crimes de verdade e não ficar aplaudindo quando usam o direito penal para calar os inimigos, porque depois vão usar esse direito penal para calar quem está aplaudindo, você entendeu? Isso aí, eu estudo isso há mais de década, não é nem há anos, há mais de década. Esse é um movimento autoritário que vem tomando força no Brasil e, infelizmente, os bolsonaristas radicais acabaram, vamos dizer assim, legitimando esse movimento. E como eles atacam Deus e todo mundo de maneira injusta, todo mundo fica feliz quando eles são alcançados. mas é uma felicidade capciosa. Então, eu sempre tento fazer uma análise distanciada para a gente não abrir mão daquelas liberdades que são muito caras a uma democracia. Está certo. Gostaria de agradecer a participação da deputada Janaína Pascoal. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a honra, boa semana a todos. Saúde para todos. Para nós, para nós. Obrigada, deputada. Tenha um bom dia. Bom dia. Também, beijo grande. Obrigada, gente.